Olá minha gente, é o Dr. Jamal está aqui de novo para dar mais uma dica de saúde. Hoje nós vamos falar sobre vasectomia. Vasectomia é uma cirurgia realizada no homem, onde é feita para encerrar e fechar o deferente para o casal não ter filho. Ou seja, a vasectomia é nada mais do que a interrupção do canal que liga o testículo com a vesícula seminal, que nós chamamos de deferente, onde a gente corta e faz também dar os pontos, aí interrompe a passagem do espermatozoide que é fabricado no testículo e que vai até a bolsa, até a vesícula seminal. E quando ocorre a interrupção, o que acontece? O homem deixa de ejacular com espermatozoide. A sua ejaculação continua normal, só com menos espermatozoide. Aí ele fica ester, ou seja, não tem mais condições, não tem mais capacidade de gerar filho. Então a vasectomia é uma cirurgia simples que o homem realiza no próprio consultório médico, no próprio ambulatório médico e não dura mais de 15 a 20 minutos. É feita uma ligação dos dois lados, do lado direito e lado esquerdo. Então o paciente chega, ele não precisa fazer jejum, chega andando no consultório médico e deita numa mesa onde é realizado o procedimento. Feito a anestesia local, não sente dor nenhuma e com 10 a 20 minutos, como disse, faz o procedimento e a pessoa sai sem problema. É a única cirurgia que você realiza e pode provar depois que o homem realmente é ester. Ou seja, não tem mais capacidade de gerar filho. Por quê? Porque depois de passados de dois meses, o paciente retorna ao consultório onde nós realizamos o espermograma e no espermograma tem que dar contagem zero. Então você pode provar o sucesso da cirurgia. Outro ponto que eu quero alertar a vocês é que é uma cirurgia tranquila. Ela não tem nenhum efeito colateral, não engorda, não leva a impotência sexual como os homens têm medo disso, achando que a cirurgia vai provocar impotência sexual ou vai levar ele a ficar mais gordo, não tem nada a ver. Porque a cirurgia é uma interrupção do canal, ou seja, não deixa passar o esformatozoide. Então ela não afeta em nada. Você que está pensando em não ter mais filho, pode fazer a cirurgia tranquila. Aliás, é uma cirurgia mais fácil você fazer do que a sua própria esposa. Porque a mulher tem que internar, tomar anestesia e às vezes tem que ficar um mês, dois meses de repouso sem fazer esforço físico. Enquanto o homem, ele realiza a cirurgia hoje e daqui uma semana ele retorna às suas atividades. E aliás, no dia seguinte ele pode trabalhar normalmente sem problema nenhum. Só tomando alguns cuidados que a gente fala após o fato cirúrgico. Então pode fazer, você que está pensando, se você tem alguma dúvida, escreva para nós no nosso e-mail doutorjamal.ibest.com.br Que eu terei o prazer de responder e tirar a sua dúvida. doutorjamaldrjamal.ibest.com.br Vou ter todo o prazer de responder e tirar a sua dúvida. Então se você está pensando, ou você, casal, está pensando em encerrar a produção, encerrar a reprodução na sua casa, que você já tem dois ou três filhos, pode fazer tranquilamente. É muito mais fácil você fazer do que a sua própria esposa. Como disse, você chega andando e sai andando sem sentir nada. Pode fazer tranquilamente. O doutor Jamal, o médico da família, mais uma dica de saúde hoje que nós acabamos de falar sobre a vasectomia. Muito obrigado pela sua atenção e um forte abraço a vocês e até a próxima dica. Doutor Jamal, o médico da família.